2020 foi um tremendo desafio, sabemos, mas é nas grandes dificuldades que temos as melhores ideias. Este canal é uma realização imensa, resultado de uma ideia surgida há cerca de um ano, num período assim intenso. Agradeço a todos vocês, meus inscritos e seguidores, por acreditarem em mim e darem uma chance ao meu trabalho. É para vocês que crio este conteúdo, buscando sempre o melhor. Assim, peço-lhes que me ajudem a alcançar mais inscritos, de modo a expandir os horizontes e o conteúdo, mantendo o aprimoramento constante. Vamos juntos fazer do Starship Yard uma referência e, de 2021, um ano de vitórias e conquistas, com fé e determinação. E antes de irmos, um último recado. Voltaremos aos vídeos para a semana de um vídeo por dia, de 3 a 10 de janeiro de 2021. Aguardo vocês. Feliz Ano Novo a todos. Até a próxima em 2021.